Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje. Bom galera, ah, vocês sabem o que é a Razer, né? É uma empresa conhecida por fazer artigos gamers, né? Só que agora, assim, é um negócio, eu não esperava isso aqui. Quando eu achei, não, isso é fake, não é possível, porque eu não sabia que uma coisa dessa era possível e funcionava. Olha aqui ó, Razer cria DEDAL GAMER para jogadores mobile. Olha aqui ó, o Gamer Fingersleeves é feito com fio de prata e promete reduzir o atrito com a tela do celular, além de evitar que seu dedo escorregue no meio do momento importante. Sobre o eslogan, vitória na ponta dos seus dedos. A empresa anunciou seu produto esperando que usuários que jogam smartphones utilizam quando precisarem de mais agilidade e segurança no gameplay. Rapaz, vocês estão vendo as imagens aí, tem preço? É, 10 dólares, não tá, né? Pensei que ia ser uma facada absurda não, 10 dólares. Será que vai funcionar isso aí? Fiquei curioso agora para saber se realmente vai dar uma precisão melhor na hora de você jogar o jogo aí, obviamente jogo de tiro, né, e tal, no celular. Curioso, não esperava isso não. Bom, e o Roblox, hein? Galera, o Roblox, é um jogo aí de PC e tudo, relatou em agosto 48 milhões de usuários ativos. Pois é, você pode não escutar falar muito sobre o Roblox e realmente não se escuta falar muito sobre o Roblox, mas o jogo é um fenômeno. A gente já falou algumas vezes aqui, quanto dinheiro que o Roblox está fazendo, né? Aqui, ó, os ganhos mensais ficaram entre 167 milhões e 170 milhões. Um aumento de 100% ano a ano. Que loucura, hein, Roblox? E aí, mais uma notícia. Sede. Para, gente. Depois de ter o adiamento do Dying Light 2 confirmado, tivemos agora o adiamento do Battlefield 2042. Olha aqui, ó. A declaração é a seguinte. Tomamos a decisão de alterar o lançamento do Battlefield 2042. O jogo será agora lançado no mundo inteiro dia 19 de novembro. É um mês, mais ou menos, que adiou. A construção da próxima geração Battlefield durante uma pandemia global criou desafios imprevistos para as nossas equipes de desenvolvimento. Dada a escala e o alcance do jogo, esperamos que as nossas equipes tiveram de volta nossos estúdios à medida que avançamos para o lançamento. Com as condições atuais, a não permitir que isso aconteça em segurança, e com todo o trabalho árduo que as equipes estão fazendo a partir de casa, sentimos que é importante gerar o tempo extra para concretizar nossa visão de Battlefield 2042. Eu já fico assim, né? Hum... Porque aquele negócio, se o jogo não está pronto agora, ele vai ficar pronto um mês depois, sabe? Um mês eu acho pouco. Um mês parece pouco. Já... Já estou meio com medo pelo Battlefield aqui. Se é para adiar, adia mesmo. Porque um mês não se resolve nada nesse negócio de desenvolvimento de jogos. A gente já viu isso com outros jogos. Qual será que é o problema que o Battlefield 2042 está, hein? Mas a gente sabe que é EA, né? Então, assim... Nunca que eles iam deixar a DICE adiar o jogo para o ano que vem. Tem que ser lançado no Natal, né? Para vender. Ganhar aquele dinheirinho no Natal, né? Então... Vamos ver. E aí, né? O adiamento do Battlefield causou as ações da EA caírem por causa disso. Quando os rumores começaram a rolar que o Battlefield ia ser adiado, despencaram em 7% as ações da EA. Depois deu uma recuperadia, mas teve uma queda. Por quê? Aí, ó... Os caras já sabem... Conhecem a EA, né? O jogo foi adiado, mas não foi adiado tanto, inclusive. Aí os caras ficam bolados e as ações caem por dois motivos. Uma, adiou o jogo, o que já, por si, é problemático para o mercado. E adiou, tipo, um mesmo. Cara, essa merda vai... Esse jogo vai sair com algum problema. Eu não quero essa pica para mim, não. Com certeza tem esse fator também. Pois é. Vamos ver. Galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, eu esqueço de se inscrever. Clique no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!